Olá, tudo bem? Eu sou o Chris. Olá para aqueles que já me conhecem, olá para aqueles que estão assistindo esse vídeo pela primeira vez. Eu estou aqui para falar sobre a vida de professor. Yes, tem muita coisa para falar sobre isso. Então, para simplificar, os meus queridos amigos Letícia, Bruno e Luiz vão me fazer as perguntas e eu vou aqui, ping pong, respondê-las. Quando e por que você decidiu ser professor? Aos 19 anos. Eu comecei bem cedo. Eu acho que 19 é cedo. Eu comecei a dar aula de inglês aos 19 anos e não parei nunca mais. Amo inglês, amo ensinar inglês. Pronto, professor de inglês. Como foi a sua primeira aula? Foi desafiadora porque eu não sabia o conteúdo da aula. Então, eu havia feito uma entrevista, havia passado a entrevista, o pessoal da escola estava super feliz em me ter trabalhando com eles. Mas foi um teste para mim, porque eu não sabia o conteúdo. Então, tipo, vai. O que você mais ama na profissão? Eu amo o fato de que eu posso estar constantemente aprendendo mais. E o que você menos gosta? Com certeza é que, dependendo da instituição para a qual você trabalha, você fica dentro de uma caixinha sem asas para explorar mais as suas habilidades como professor. E isso é muito ruim. Às vezes, elas não te veem como um professor, elas te veem como um funcionário. Então, elas te tratam como uma pessoa que tem que trazer resultados para a empresa. Elas esperam esses resultados, mas elas te tratam como uma peça apenas ali, não como uma peça importante ou fundamental. Então, isso é muito ruim e existe hoje em dia. Vou falar mais sobre isso em próximos vídeos, hein, gente? Porque, olha, o tema é pesado. Você já viveu alguma situação engraçada ou constrangedora na sala de aula? Sim, muitas situações engraçadas. Graças a Deus, mais do que constrangedoras. Mas eu vou mencionar uma constrangedora. Uma turma havia sido tirada de um professor. E foi passada para mim. Eu entrei na sala, comecei a dar aula e o professor veio. Foi uma falta de comunicação danada por parte da escola. E, tipo, ele sem saber o que estava acontecendo, mas, ao mesmo tempo, meio que sabia que a turma ia ser tirada dele, porque foi a pedida dos alunos. Então, ali, por uns dois segundos, eu fiquei pensando, Ih, meu Deus, o que vai acontecer? Porque foi bem feio. Ninguém, nenhum professor espera isso, sabe? Tipo, uma transição de um professor para outro tem que ser natural e não assim tão chocante. Mas, é, fiquei com pena do professor, ao mesmo tempo, mas com medinho, assim, sabe? Da situação, foi constrangedor para mim. Mesmo que eu não tinha feito nada. Você lembra de algum momento que te deixou muito feliz? Quando eu reencontrei um grupo de alunos de uma escola que eu trabalhava antes. E conversa vai, conversa vem. Eu vi, sabe, o quanto eles gostavam de mim, o quanto eles me amavam, pelo fato de eu ter ensinado eles bem e pelo respeito, sabe? É muito legal você sair de uma escola e ter o respeito dos alunos. E eu lembro desse mini encontrinho que eu tive com eles. Então, para mim, foi muito especial. Eu guardo a minha memória esse dia com muito carinho. Você já pensou em desistir da profissão? Desânimo acontece, com certeza. Todo mundo, professores principalmente, porque é uma profissão que exige muito de nós. Então, mentalmente e fisicamente também. E o desânimo é muito comum acontecer. Agora, desistir de ser professor? Não está no planos. Você teve algum professor que marcou a sua vida? Professora Débora, de português. Por incrível que pareça, quando eu estava na escola, eu ia bem em português. E também a professora Raquel, de biologia ou ciência, não me lembro exatamente. E o motivo é porque elas ensinavam de uma forma bem conversacional. Sei é que essa palavra existe. Sabe? Elas não tinham esse medo de chegar no estilo de conversa do aluno para passar o conteúdo. Então, essa relação bem tranquila com a turma inteira me chamava a atenção. E eu retia os conteúdos por causa disso. Porque era bem tranquilo, assim. Elas eram bem tranquilas. E tinha um relacionamento tipo, eu não sou superior a você, entendeu? Estou aqui para te ensinar, mas vamos fazer com que esse relacionamento funcione. Por que você decidiu criar um canal no YouTube? O meu principal objetivo ao criar um canal foi manter contato com os meus ex-alunos. Mas eu sempre digo, uma vez meus alunos, uma vez meu aluno, sempre meu aluno. Então, foi para manter contato e continuar dando dicas para aqueles alunos que já tiveram aulas comigo. Conta para a gente um ou mais de um canal de algum professor no YouTube que você admira. Tem vários, mas eu vou mencionar dois. Começando pelo Samuel Cunha, de biologia, que é aqui de Curitiba. E os vídeos deles são incríveis, ele é super empolgado. Então, Samuel Cunha, gente, assistam os vídeos deles. São muito legais. Estou sorrindo só de lembrar dos vídeos deles. E, com certeza, minha companheira de profissão, Karina Fragoso, do English in Brazil, que dá aula também de inglês, dicas de inglês. Eu gosto muito da empolgação com que eles ensinam. E o conteúdo que eles produzem é muito bom. Então, são exatamente o tipo de pessoa e profissionais e são edutubers que eu admiro bastante. Me enrolei na resposta? Me enrolei. É isso aí, então, gente. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Lembrando que outros professores estão fazendo também vídeos com esse tema, respondendo a essas perguntas. Então, usa a hashtag, deixa eu ver, porque professor e eu professor, para que você possa achar os outros vídeos também. E é isso aí, gente. Vamos celebrar a educação, celebrar a vida de professor. Quando me vê, dá um abraço. O professor precisa de abraço, gente. Beijo. Have a sense of humor. Um super abraço para vocês. E até a próxima. Ah, sim, sim. Conta para a gente um ou mais de um... É, eu errei. A carta é essa. Eu nem reparei, cara. Você vê. Sabe por quê? Porque eu gravei uma que não era minha. Qual? Por que você decidiu? Opa, não me deu. Por quê? Ai, que lindo que ficou. Enorme o vídeo, mas tudo bem. Tchau.